Seja bem-vindo ao canal! Nesse vídeo apresento 8 tipos de melão. Os principais tipos de melão produzidos comercialmente pertencem a dois grupos. Os inodoros ou aromáticos. Vou pedir para que não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Melão Charentais O melão Charentais é originário da França. Essa variedade é do grupo dos aromáticos e é considerado um dos melhores melões para ser consumido. Ele possui casca lisa, verde e reticulada e listrada. Sua forma é arredondada e tem algumas variedades ovais. A polpa tem cor salmão. Algumas variedades possuem leve rendilhamento. Rico em vitamina C e caroteno, é excelente para a saúde. Com quase 90% de água, é uma refeição leve e muito apreciável no verão. Melão Galha Também é do grupo dos aromáticos. Tem um tamanho um pouco menor. A casca do melão Galha é de amarelo a verde. Sua polpa é branco esverdeado e tem um gosto picante adocicado. É considerado um melão nobre. Geralmente é mais caro que os demais. Ele é muito saboroso e nutritivo. Pode ser consumido tanto em natura quanto em saladas ou sucos. Melão Pele de Sapo O melão espanhol, ou pele de sapo, é produzido pela itaueira. Ele é uma variação do melão tradicional. Sua casca é levemente rugosa. A cor é verde clara com pequenas manchas verdes escuras. Geralmente é oval e alongado, com a polpa branca ou esverdeada e textura um pouco macia. Seu sabor é bem suculento. O melão Pele de Sapo possui nutrientes que podem proteger o corpo de doenças. Possui altos níveis de vitamina C, que estimula o sistema imunológico. Melão Matisse Também é conhecido como melão dino. A sua cor é branco tanto por fora quanto por dentro. Sua casca tem rajadas verdes, algumas vezes parecendo com os ovos de dinossauro. Por isso o apelido dino. O sabor é bem doce. Esta variedade cai bem em receitas de saladas salgadas, sorvete e carnes defumadas. Melão Cantaloupe Conhecido como melô ou cantalupo. É uma variedade de melão arredondado e enrugado. Cantaloupe é um tipo de melão que pertence à família Cucurbitaceae que também inclui frutas e legumes como abóbora e pepino, dentre outras. A cor desta fruta é amarelo claro, por vezes com um tom salmão mais profundo. E como outros melões, também cresce na superfície do solo como uma trepadeira. É mais adocicado que os demais melões e tem um cheiro bastante marcante. Sua consistência é macia e a polpa é suculenta. Melão Coreano ou Chamoy Também conhecido como melão oriental, é cultivado na Ásia. De casca amarela bem parecida com o melão que temos aqui no Brasil, mas bem menor de tamanho. Tem formato oval, sua polpa tem cor branca. O sabor é doce e semelhante ao de uma pera. Melão Amarelo Esta variedade de melão pertence ao grupo dos inodoros. Também é conhecido como melão espanhol. Tem casca amarela e polpa variando de branca a creme. Os frutos são arredondados. É uma das poucas frutas que é possível aproveitar absolutamente tudo o que oferece, como a polpa, sementes e cascas. Por ser o mais resistente ao manuseio e por apresentar boa conservação pós-colheita, é o tipo mais cultivado em todo o Brasil. Melão Orange É cultivado na Europa há muito tempo. No Brasil começou a ser cultivado comercialmente a partir de 1960. Pertence ao grupo dos aromáticos. É redondo, de casca lisa e cor creme. Sua polpa tem cor laranja escura ou creme esverdeada. Exige manuseio cuidadoso. Tem ação antioxidante que auxilia na diminuição do envelhecimento. O melão Orange possibilita o controle da pressão arterial por ser fonte de potássio. E você, o que achou dessas frutas raras? Comente aqui embaixo. Vou ficando por aqui e até breve.